Deixa eu terminar o protocolo porque a Lívia está filmando, está transmitindo ao vivo esta cerimônia porque a esta altura eu devia estar dando aula e então pedi aos alunos que aguardassem que fossem aula mesmo sem a minha presença para assistir o nosso evento. Então depois eu a chamo aqui à frente. Professor, quantos lugares o senhor tem, em que países o senhor tem a sua universidade? Nós trabalhamos em todas as três Américas e toda a Europa Ocidental. Temos escolas em todos esses lugares. Com muita alegria, graças ao seu apoio e ao apoio de todas as pessoas de bem. Uma salva de palmas ao senhor. Essa música foi escolhida em especial ao senhor. Eu Eu, comendador de Rose, tenho a honra de assumir como acadêmico a cadeira número 20 do Colegiado Acadêmico de Honoris Causa, que tem como patrono o escritor Honoré de Balzac, e comprometo-me a cumprir todos os ditames estabelecidos no estatuto e no regimento da Abraça. Eu escolhi Honoré de Balzac porque ele tem uma história parecida com a minha. Nasceu para escrever. Eu escrevi 35 livros que estão publicados em vários países. E quando ele começou a escrever e expor seus pontos de vista, especialmente, foi um pouco antes da Comitê de Jiménez, e ele foi muito perseguido pela imprensa, foi muito atacado, foi insultado. A própria igreja colocou-o numa lista negra. E a mãe de Balzac o aconselhou, dizendo, Balzac, Honoré, eu não chamava, obviamente, pelo primeiro nome, Honoré, desista disso. Pare com essa mania. Você não vê que está sendo incompreendido, insultado. Pare com isso e vá trabalhar, vá ser empregado como qualquer pessoa normal. E, graças a Deus, Balzac não seguiu o conselho da mamãe e logo em seguida ele escreveu a Comitê de Jiménez para a glória da humanidade toda, inclusive para a cultura de todos nós que aqui estamos. Muito obrigado. Convidamos o ilustríssimo doutor Vinícius de Belal Benítez.